Ah, vou ver os vídeos desse da Aurélio Ferreira, todo mundo tá falando desse cara, eu vou ver o que que tá rolando lá desse tanto cara diferente de tudo, né? Que isso, garoto! Cara, doido! Hoje eu vou explicar pra vocês o efeito muito da hora. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um efeito de dispersão. O efeito é como se a pessoa estivesse se dissolvendo. E a gente também pode aplicar algumas outras coisas pra deixar o efeito mais legal. Hoje eu vou dar umas dicas bem legais de como criar esse efeito. E de uma maneira muito simples a gente vai conseguir criar esse efeito de uma maneira mais profissional e orgânica. Então vem comigo e se liga só! Então pessoal, abrindo aí o nosso Photoshop CC, vamos dar início ao nosso tutorial. Você pode estar utilizando a versão que você queira. Esse efeito dá pra ser feito desde as versões CS2 até a versão que a gente tá hoje, que é a CS7 ou CC. Então pra que a gente comece a dar vida ao nosso tutorial, antes eu quero mostrar pra vocês um pouco de como que esse efeito é bacana. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Como de praxe, de alguns efeitos que o pessoal utiliza usando o efeito de dissolver. Esse aqui é da capa do Metal Gear Solid. É um efeito muito bacana de se fazer. Aqui ele trouxe como se fosse uns fragmentos do soldado, né? Como se o soldado fosse fragmentado a partir das pernas. E ele foi criando esse efeito bacana pra caramba. Então dá pra fazer muita coisa doida. Uma outra que eu trouxe aqui é da série Teen Wolf. Que eles utilizam muito efeito de fumaça, esse efeito de dissolver de uma maneira bem mais simplificada. Mas que também fica legal. Na própria abertura da série a gente tem um pouco desse efeito sendo utilizado. Percebam que aqui ele joga um pouco desse efeito. E aqui ele utiliza uns efeitos de fumaça, né? Como se ele estivesse saindo da fumaça. E existem outros também da série que faz muito uso desse efeito. Então é bem bacana de se fazer. A gente tem um resultado bem legal. E pra que a gente consiga hoje fazer um efeito bem bacana. A gente vai precisar de algumas coisas. E o efeito que a gente vai fazer hoje é mais ou menos esse. A gente vai fazer como se a pessoa realmente estivesse dissolvendo um lado dela. E desse lado aqui eu vou ensinar a fazer um negócio um pouco mais orgânico. É bem legal de se fazer também. A gente vai utilizar uma imagem pra fazer esses meio que arranhões aqui na imagem. Então como que a gente vai fazer isso, pessoal? Algumas coisas a gente precisa pra fazer esse tutorial. Você tem que ter um conhecimento básico de máscara. E a segunda coisa é que você precisa baixar o brush que eu disponibilizei aí no link da descrição do vídeo. É um brush pra que a gente consiga simular esse efeito aqui de dissolver, ok? Então vamos dar início aí ao nosso tutorial de uma maneira muito incrível, criativa e legal. Então como que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui um arquivo. Já criei aqui pra que a gente não perca tanto tempo. Um arquivo comum qualquer. Uma dimensão normal. E aqui eu tenho uma background branca. Então o que a gente vai fazer? Eu vou aqui em File, Place e vou exportar, importar, perdão, uma imagem aqui que eu tinha anteriormente. Vou importar essa imagem aqui e dar um OK. Percebam o seguinte, a minha imagem tá em PNG, ok? Então é importante que a sua também esteja pra que a gente consiga um efeito bacana. Vou dar um Rasterize Layer, se a sua foto estiver rasterizada. E eu vou dar um Ctrl T pra diminuir um pouco a escala da minha imagem. Vou diminuir aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou arrastá-la um pouco pro lado esquerdo. Porque eu quero que o nosso efeito, ele, né, seja jogado pro lado direito. Então, beleza. Lembrando que é o seguinte, pessoal. Quanto mais paciência você tem pra criar esse efeito, mais bacana o efeito fica. E fica uma coisa fantástica. Então, como que a gente vai fazer agora? Então, aqui eu tenho a minha Layer Photo. E eu vou vir aqui e criar uma máscara de camada. Vou clicar aqui. E ele criou aqui pra nós uma máscara. Agora eu vou dar um Ctrl J. Vou duplicar, né, no caso. E nessa área aqui, eu vou aplicar, clicar duas vezes na máscara de camada e vou clicar em Invert. E ele vai inverter pra uma área preta. Eu vou só subir aqui, porque a nossa branca tem que estar em cima da preta. E agora, o que que tá? Por que que você fez isso? Ah, que coisa doida é essa? Esquadratinho branco, preto. O que que é isso? Então, áreas brancas, pessoal, é pra quando a gente quiser trabalhar com uma imagem. Mas, a gente vai mascarar ela pra depois a gente conseguir tirar com os tons pretos. Então, é como se fossem os tons pretos. Pra que ele mostre, nesse caso aqui, ele vai mostrar algumas áreas da nossa imagem. Ou remover. E depois a gente vai utilizar os tons brancos também. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui no meu pincel. Vou abrir aqui. Lembrando que é o seguinte, pra gente aumentar o pincel, a gente pode apertar aí o atributo de chaves. Se eu apertar o chaves pra esquerda, ele vai aumentar. Ou, perdão, pra esquerda, ele vai diminuir. E pra direita, ele vai aumentando. Ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui. Vou vir aqui no meu... No meu... Na minha rodinha aqui do brush. Vou abrir o Cherry Bomb Brushes. Ok. Ele vai abrir aqui pra nós as opções que a gente tem pra criar esse efeito bacana. Ok? E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Pra que nosso efeito fique bem bacana, a gente tem que ter a consciência de algumas coisas. Percebam o seguinte. Se eu tiver aqui na minha camada branca, na minha máscara branca, e tentar clicar, percebam que nada acontece. Mas se eu inverter aqui com preto, se eu apertar D, eu consigo isso. Olha o que vai acontecer. Eu vou conseguir já fazer isso. Então, aqui, o preto, ele vai tirar da nossa imagem. E o branco, ele vai revelar a nossa imagem. Ok? Então, o que a gente vai fazer? É importante a gente abrir aqui o brush, né? Se eu vir aqui em Window Brush. E a gente vai ter as opções de rotação aqui. Por quê? Porque se você utiliza vários brushes, a gente consegue um resultado bacana. Agora, se você utiliza sempre um brush em uma única direção, às vezes a gente não vai ter um resultado legal. Então, vamos lá. Eu vou começar a aplicar aqui, ó. De maneira que a gente vai sumindo algumas partes do personagem. Do rapaz, eu vou trabalhando aqui, ó. Algumas curvas, né? Pra que a gente consiga um resultado bacana. Vou pegar um outro brush aqui. Vou rotacionar ele um pouco, ó. A gente já vai conseguindo. Ó, então eu vou... Agora, pessoal, a gente vai vir aqui pra nossa máscara 2. E agora a gente vai começar a fazer com que o efeito crie mais vida ainda. Então, o que que acontece? Percebam o seguinte. Do outro, a gente usou o preto pra mostrar... Pra tirar o que tava no branco. Agora nós vamos inverter. Usar o branco pra mostrar o que tá no preto. E agora a gente vai utilizar o brush também. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou selecionar o Cherry Bomb Brush novamente. E vou vir aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, perdão, na máscara. E vamos clicar aqui, ó. Ó, então percebam o seguinte, ó. Deixa eu rotacionar o brush. Você pode até trabalhar um pouco com a opacidade dele, né? Pra que a gente consiga simular melhor o efeito. Olha só. Vou... Vocês vão entender o que que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Então, olha só. E agora o que que a gente vai fazer? Percebam o seguinte. Se eu continuar aqui, ele vai continuar como se estivesse nessa parte aqui da cabeça. Agora eu vou dar um Ctrl T e vou arrastá-lo um pouco mais pra cá, ó. Porque a gente vai conseguir simular melhor o efeito, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui na máscara novamente. E agora eu vou voltar lá. De novo. Vamos ver uns brushes aqui que... Que dá um resultado bacana, né? Então, olha só. A gente começa a dar vida no negócio, né? E agora o que que a gente pode fazer também? A gente pode vir aqui, ó. Selecionar o contra-gotas. Selecionar aqui uma área que a gente queira. E na hora que eu clicar, ó. Opa, peraí que ele não selecionou. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma área aqui bacana. Vou selecionar aqui uma cor, ó. Selecionar. Ele não tá selecionando. Peraí, deixa eu ver. Vamos pegar um tom de rosa. Pra que a gente fique com um resultado legal. Então, beleza. Agora... Ah, tá. Beleza. A questão aqui é o seguinte, pessoal. É porque como ele tá na máscara, ele não vai conseguir identificar o efeito. Pra gente utilizar uma outra cor aqui pra revelar. Então, depois a gente vai criar uma nova layer. E conseguir colocar o efeito. Vamos continuar aqui na máscara, então. Vou selecionar o brush aqui novamente. Colocar o branco. O branco, ok? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui. Vou voltar lá. Rotacionar mais um. Ó, esse aqui vai ficar legal. Aqui já dá pra gente fazer bem bacana. Olha só. Então, o que que acontece aqui, ó. A gente já conseguiu um efeito bacana. Vou dar um Ctrl J aqui de novo. E agora que vai vir e começar a mágica. Eu vou dar um Ctrl T. Dupliquei a minha camada de baixo. Vou dar um Ctrl T. Vou vir aqui em Filter. Opa. Perdão. Vou vir aqui em Filter. Vou vir aqui na opção Style. Vou vir aqui em Wind. E quando eu vim nessa opção, percebam que a gente vai ter uma opção aqui, ó. Chamada Wind e Front to Right. Se você deixar essa opção, ele vai pra direita. E aqui, ele vai pra esquerda. Então, a gente quer ir pra esquerda. Vou dar um OK. Ó, agora o negócio tá começando a ficar bacana. A gente pode diminuir um pouco a opacidade, ó. Vou deixar aqui 90%. E na 2, que era a nossa camada, o que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos voltar aqui na fotocopy 2. E vou vir aqui, ó. E vou rotacionar. Pra que a gente consiga fazer um efeito mais bacana. Então, vou voltar aqui de novo. Na minha copy 1. E eu vou tirar aqui um pouco da quantidade do efeito, ok? Deixa eu voltar aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou no Brush novamente. Aqui. Só que a gente vai revelar. Então, vou... Vou tirar aqui, ó. Algumas áreas. Lembrando que é legal você tentar seguir sempre a cronologia da sua imagem. Pra que a gente consiga fazer um efeito bacana. Olha só. Então, a gente vai conseguindo aqui criar um efeito bem legal. Aqui vai dar sua paciência. Pra que a gente consiga criar um efeito bem bacana. Deixa eu vir aqui, ó. Vou voltar o meu pincel pro branco. Vou lá de novo. E aí você vai manipulando de acordo com o que você achar mais conveniente. Vou diminuir aqui um pouco. Deixa eu diminuir aqui. Olha só. A gente já consegue criar um efeito bem bacana. E agora, pra que a gente consiga dar mais realidade, você pode estar mexendo aqui no seu... Olha lá, ó. No seu Distort. Ok. Pra que você consiga... Criar um efeito mais legal. Olha só. Agora aqui a gente já tem um efeito bem bacana. Deixa eu voltar aqui. Mexer mais um pouquinho aqui. Porque ele tá parecendo uma área aqui no rosto. Então o que que acontece? Aqui a gente já dissolveu bastante a nossa imagem. E agora, pra que a gente consiga dar um tom maior ainda de realismo, vou selecionar tudo. Vou vir aqui na minha pastinha e vou selecionar aqui, escrever masks. Que seja, só por ser questões de organização mesmo. Então aqui a gente tá com as nossas máscaras. Eu vou colocar aqui na cor orange. E agora, eu vou trabalhar um pouquinho a luz aqui, só pra vocês entenderem como a gente pode trabalhar a luz aqui também. Vou vir aqui, selecionar a ferramenta laço. Vou selecionar aqui alguns pontos de luz. Só pra que a gente consiga fazer um efeito. Agora eu vou vir aqui, curves. Vou mexer aqui no tom de branco. Ok. Vou arrastar aqui o fator, pra que ele consiga suavizar a luz. Vou vir aqui também, ó. Nessa área aqui, como se a luz tivesse mais incidente nessa área. E vou selecionar aqui também. E você vai brincando aqui, fazendo um milhão de coisas, de acordo com o que você gostar. Então, olha só. Beleza. Então a gente já... Ó, a gente colocou uma luzinha ali. E pra que a gente consiga agora criar aquele outro, que é tipo como se fosse uma... Os arranhões aqui da camiseta, essas coisas assim. A gente vai precisar agora de uma imagem. Então eu vou vir aqui em File, File, Place. Vou colar aqui uma imagem, uma Digital Lines. Vou escalonar ela aqui. Olhar um pouco a escala, rotacionar. Beleza. E eu vou colocar aqui, mais próximo da imagem. Ok. Então, beleza. E agora eu vou tirar aqui, ó. Vou dar um Rasterize Layer, pra que ela fique uma imagem normal. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar a minha imagem aqui, segurando o Alt. Vou dar um Delete. E percebam que aqui ele criou as linhas, pra que a gente consiga, ó. Só dar outro Delete e ele consiga encostar na imagem. Então se eu der um Delete, ó, olha lá. Ele encostou na imagem e a gente conseguiu, ó, criar o efeito. E agora, é... Só que, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas vezes isso. Então eu vou voltar aqui. Vou selecionar a minha imagem de baixo. Selecionar ela aqui com a ferramenta Seleção. Então, Ctrl-C, Ctrl-V. E ele vai gerar aqui pra nossa Layer 1. Vou arrastar aqui pra encaixar, ó. Beleza, encaixou. E agora eu vou selecionar. Dar um Delete pra que suma aquelas linhas pretas. Seleciono na Layer de baixo. Vou dar outro Delete. Então, ele deletou. E, ó, criou as linhas aqui pra nós. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir outro Digital Lines. Novamente. Vou abrir aqui. Vou rotacionar aqui. Vou aumentar um pouco. E vou dar um OK aqui, ó. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente clicar pra que ele selecione as áreas de fora. A gente vai fazer com que ele selecione as áreas de dentro. Tem várias opções e meios de você fazer isso. Eu vou usar aqui a ferramenta de varinha. Não gosto muito dela não, mas vou usar ela aqui. Então, ó lá, ó. A gente vai selecionando as áreas de dentro, ó. Essas áreas escuras. Pra que a gente consiga, ó. Criar um efeito bem bacana. Então, olha só. Vou selecionar aqui. Selecionei, selecionei. Deixa eu voltar. Opa. Vou clicar aqui. O negócio é de muita paciência. Vou clicar aqui novamente. Mais um aqui. Mais um aqui. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer o mesmo processo. Vou dar. Selecionei ela aqui. Vou tirar ou colocar um Rasterize Layer. Vou dar um Delete. Agora, a gente vai fazer o processo ao contrário. Como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Deletei. Deletei. E agora, perceba o seguinte. A minha primeira, ó. Ela está com um corte ali. E a outra está com um corte diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira. Vou arrastar ela para cá, ó. Como se fosse... Para que a gente conseguisse movimentar ela aqui. Ó. Eu vou jogar ela aqui um pouco, ó. Posso até aumentar um pouco a escala dela. E aqui, ó. Para ficar mais bacana. Você pode usar a borracha. E só avisar um pouco aqui, ó. Para que não fique essa linha aqui, né. Fica um efeito mais bacana. Então, olha só. Como se o cara tivesse, né. Duas mãos aqui. Mas assim. Percebam que a gente conseguiu efetuar esse efeito do corte aí, né. Então, pessoal. No mais é isso. Peço desculpas um pouco pelo tempo. Porque, infelizmente, são vários detalhes. E a gente pode ficar aqui, mexendo. Ficar fazendo um milhão de coisas, né. Um tempão. Então, a gente consegue criar um efeito bem bacana. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O efeito foi esse. Não deixe de se inscrever. Deixar o seu like. Comentar. Compartilhar. Isso ajuda muito o projeto. Na semana que vem, a gente vai começar uma nova série no canal. Uma série de After Effects. E o primeiro efeito que a gente vai aprender é sobre como simular um efeito de voo. Ah, Leonardo, mas eu queria aprender a soltar a teia. Não, a gente aprende também a soltar a teia. Ah, Leonardo, eu queria quebrar o chão. A gente aprende também a quebrar o chão. Mas vamos cada coisa de uma vez. Então, é isso aí. Não deixa de se inscrever novamente. Compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho